No lançamento do primeiro iate de turismo que vai percorrer o Tejo a partir de agora, a Ministra da Agricultura defendeu a aposta no turismo ligado ao mar, considerando ser necessário aproveitar a proximidade ao Atlântico. Nós estamos de facto a falar de uma área muitíssimo importante para o nosso país, onde nós temos cartas a dar. Lisboa é a única capital europeia virada para o Atlântico, tem um estuário absolutamente excepcional e por isso temos tudo a ganhar em aproveitá-lo, em dá-lo a conhecer e em criar cada vez mais esta proximidade grande entre o rio, o estuário, o mar e a própria cidade de Lisboa. O projeto constitui aquilo que o Presidente Executivo, João Mendoza, descreveu como um catamarã estilo Caraíbas. No fundo, a nossa principal intenção é que com uma embarcação desta natureza se consiga devolver o rio à cidade, porque aquilo que tem acontecido é que quem nos visita fica pela cidade, visita as cidades circundantes, mas não conhece o rio porque não havia oferta de qualidade para o fazer. E a partir de agora, com esta embarcação, nós conseguimos fazer eventos o mais variados possíveis, desde um simples passeio até um jantar a bordo, podemos fazer um casamento, podemos fazer uma festa de aniversário, podemos fazer uma série de eventos que permitem às pessoas finalmente utilizar o rio como um canal para ter este cenário a seus pés e poder fazer os seus eventos num espaço único. A embarcação, desenhada e construída em Portugal, vai servir para empresas e grupos que pretendem fazer eventos em roteiros pelo Rio Tejo, um projeto que conta com um investimento de 720 mil euros, dos quais 468 mil foram atribuídos pelo CREN.